Música Gostaram do telefone? Ligaram? Tem mais uma ligação aqui pra você? Mais uma ligação? Mais uma? Eu tô gostando, vai. Então manda, quem é ouvinte? Alô? Oi? Tudo bom? Quem é? É o João. João? É o Raimundo. Raimundo, João Raimundo. Pedro? Sim, pode falar. Gostaria de saber se é verdade que você já ficou bêbado alguma vez na sua vida? Caiu em cima do lixo? Então. Conta. Conta direitinho. Vou falar, mano. Vou falar. Eu com nove anos de idade, eu fui beber. Nove, mano? Não, não tem como. Foi a melhor fase do cara na nove anos de idade. Eu falei isso aí antes de dar um intervalo aí, mano. Com nove anos de idade, eu extravazei, mano. Extravazei. Deus primeiro trago no tabaquinho. Tatu. Tatu, tatu. Aí, meus primeiros golinhos... O golinho. Foi os primeiros e últimos, louco. Te juro, mas é uma coisa que... Eu tô rindo aqui, mas é uma coisa que se não fosse Deus mesmo, mano. Eu acho que o Neto tá vivo não, porque eu tinha nove anos de idade, eu fui... Inventar no ano novo de virar uma balalaica. Balalaica, louco. Não tinha dinheiro pra comprar. Essa era essa e balalaica, eu dei conta da quebrada, mano. Aí, eu, loucão, com nove anos, comecei a virar, mano. E no dia, a tarde toda, eu fiquei... De manhã eu olhei carro, de tarde eu comprei só gelinho. Gelinho de céu azul. Sim. De noite, balalaica. Mano, antes da fogueteira, antes da meia-noite, eu comecei a andar em direção à fogueteira, assim, com os parceiros. Fiquei deixando os carinhos na frente, eu não consegui nem andar. Sentei, assim, na calçada, na guia, comecei a vomitar azul. Só vomitar azul. Eu não conseguia mais, daqui a pouco foi coisa de Deus, minha mãe passou. Me viu, pegou nos braços, aí eu já nos braços dela, comecei a vomitar, não parava de vomitar, eu desmaiei. Só lembro de estar acordando meio que pelado no banheiro de casa, na humildade que nós tínhamos, que era um banheiro que a gente usava, que era meio que pra todo mundo, assim, que morava no quintal. Aí, minha mãe jogando água, eu desmaiei e só lembro de acordar dentro do SAMU, levando choque. No peito? Porque eu tive uma parada cardíaca, é um coma alcoólico. Aí me deram soio, tudo. Fui pra... Fui pro Vermelhinho, fiquei quase dois dias internado. Acordei no dia dois ou um, não lembro. E acho que dia dois. Acordei no dia dois de manhã e já vi minha mãe ali comigo no estado, que ela falou que eu fiquei um dia sem responder, só acordava pra vomitar e voltava dormindo, mas sabia que eu ia ficar bem. E prometi pra minha mãe que eu nunca mais ia beber, mano, porque eu vi minha família tipo, chorando todo mundo, vi um bagulho louco mesmo. Acabou com o Note, todo mundo. Acabei, mano, te juro. Até meu pai, que nunca deu nada pra nós, foi atrás dos manos que me deu bebida, mas só que mal sabia ele que... Foi você que comprou. Você que deu pros caras a bebida. Bagulho meu grau, mas... Você nem quis dividir. Eu vou colocar na minha vida, no meu filme todo que eu vivi, mano. Com nove anos, vai. Com nove anos, mano. Caralho. Cara, sua mãe foi um anjo que passou, hein? Você é louco. Mano, mãe é mãe, né? Caralho, sentiu. Deve ter sentido, mano. A vida é energia, o bagulho... Ela teve que passar por ali. Teve que passar por ali. Cara, minha sorte, sabe qual era a sorte? Que eu morava na... Ali é a Benedista Estevano Santos, irmão? Onde eu morava? Aham. A Avenida Benedista Estevano... Do Rodo Bombeiro? Benedista Estevano Santos. Ah, é. A Avenida Benedista Estevano Santos, perto do Tomás ali, perto da quadra da Vila Maria, tem um corpo de bombeiro, eu morava ali. Foi quando minha mãe conseguiu deixar eu no corpo de bombeiro, porque se não fosse o corpo de bombeiro ali, mais cinco minutos, sem o choque, eu ia morrer. Você é louco, mano. Aí eu nunca me bebi. Ainda bem, né, mano? Eu passei nisso aí. Eu uso minhas paradas, faço meus bagulhos. Mas se um dia acontecer alguma coisa comigo que eu vejo que vai estar propícia a qualquer coisa ruim na minha vida, eu paro, mano. Mas acha que foi importante ter acontecido isso contigo, tá ligado? Faz dez anos que eu não sei o que é beber. Mas foi importante isso que aconteceu com você, pra você, tipo, ter um, tá ligado? Ter um bate assim na vida pra... Eu imagino se eu fosse beber, mano. Eu que gosto de revoar, paus, bagulho. Vixe. Era caixa de caixa fechada, ia tomar banho de uísque, mas graças a Deus não... Nem pá no isso. Pior que o bagulho é gostoso, mas, mano, é uma brisa que eu não gosto muito, mano. A brisa me deixa meio fora de mim, tá ligado? Eu não consigo responder por mim mesmo às vezes, sabe? É que nós temos uma aura e cada um tem sua alma, sua aura, seu espírito forte. Então, dependendo da situação, né, mano? Mas já... O bagulho é louco, hein? É foda. Um, dois, três, dois, um... Fala, galera. Vocês gostaram do... Caralho, Pedrinho! Não, tem que parar pra pensar, né? Não é difícil. Pedrinho, é só você olhar pra galera e falar. Fala, galera, beleza? Beleza. Curtiram esse corte? Olha, a entrevista completa tá no nosso canal. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra receber a notificação. Não é difícil! É difícil, é difícil. Não é difícil. Faz de novo, vai, você consegue. Vai, brilha. Take 83. Vou falar salve família. Salve família. Eu desisto. Na moral, eu desisto. Volta, volta, volta. Ensina mais uma. Tchau. Tchau.